Eu vou passar a falar rapidamente aqui sobre os dois próximos expositores, que são o Francisco, que está aqui imediatamente à minha esquerda. Ele é graduado em matemática, com especialização em comércio exterior, ele atuou muito na área de TI no setor privado, e é analista, ele é da carreira que se chama POF, que hoje é o analista de planejamento, orçamento e finanças públicas, e atua no Departamento de Controle e Avaliação aqui da Secretaria da Fazenda, onde ele é diretor técnico da divisão do Centro de Controle e Avaliação. Ele vai iniciar a apresentação, que vai ser seguida pelo Pedro Fagundes de Oliveira Filho, que também é do DCA. O Pedro é graduado em administração de empresas, tem um MBA em marketing, e ele é diretor do Departamento de Controle e Avaliação da Secretaria, atualmente. Então, por favor, começa o Francisco e depois o Pedro. Eu sou mais econômico do que o Lawrence, então eu só vou falar bom, aí vocês falam um dia. E, pela exposição do Lawrence e da Marina Inês, já marquei uns cinco achados aqui na próxima auditoria. Primeiramente, gostaria de agradecer à Laura pelo convite para a gente participar desse debate, e a gente espera contribuir com a nossa experiência, com as nossas auditorias, com o foco em melhorar o controle da administração pública paulista. O Departamento de Controle e Avaliação, ele é responsável pelo controle interno da administração direta do Estado, do Poder Executivo. A estrutura dele, ele é composto hoje por 17 centros de auditoria, sendo sete na capital, dez no interior do Estado, e mais três centros aqui em São Paulo de coisas especiais, que é o Centro de Análise de Custos Públicos, o Centro de Inovação de Procedimentos e o Centro de Controle de Qualidade. E a gente tem um núcleo de administrativo, de apoio administrativo, que vai dar suporte para a gente todos. Tem alguns conceitos aqui que eu vou passar, para a gente situar, porque toda a apresentação nossa é baseada nos achados. Então, a gente precisa saber o que é achado. Achado de auditoria é a discrepância que existe, a situação encontrada e o parâmetro de referência. O fato deve ser comprovado por evidências suficientes para a sua caracterização. Tipos de auditorias que nós realizamos. Auditoria de conformidade e gestão, avaliação de contratualização de resultado, auditorias especiais, auditoria de controle interno e análise de balanço. Auditoria de conformidade e gestão é para administração direta, avaliação de contratualização de resultado para as OSs. Auditorias especiais são especiais, depende de quem está solicitando. A auditoria de controle interno é para as empresas e análise de balanço também para as empresas. O próximo slide, esse aí é o que realmente é o nosso foco. Eu fiz um levantamento dos relatórios de auditoria do ano de 2016 e 2017. E esses tópicos aí são campeões de audiência. Eles são todo o relatório que você pega, pelo menos cinco, três, quatro desses tópicos ele está dentro do relatório. Então, isso aí seria interessante vocês anotarem, porque nós, do controle interno, a melhor coisa que tem é você chegar em uma unidade e você anotar o menos possível, você ter a quantidade de achado o menor possível. Então, isso aí vocês podem evitar. Então, anotar esses pontos e trabalhar em cima dele. Eu vou pegar alguns pontos aí, o Laurence e a Marina já colocaram a parte teórica, tudo. eu vou focar mais em alguns pontos que ficaram, tem uma lacuna, e daí eu vou aprofundar um pouquinho mais, inclusive em função do tempo. O preços e orçamento. É uma das etapas mais importantes no processo de licitação. Tem que ser levantado com critério, com tempo, pegando todos os pontos. inclusive tem uma vasta legislação sobre esse assunto, que eu vou passar até para vocês. Por exemplo, o decreto 34.350, ele estabelece que você tem que fazer consulta com três fornecedores no mínimo. Só que esse decreto é de 91. Daí vem a lei 8666, de 93, ela fala assim, vocês têm que fazer uma pesquisa ampla. Então, já não são só três, é uma pesquisa ampla. Então, aí vocês vão lapidando a pesquisa de preço. É isso que precisa ser feito. Bom, só para vocês terem uma ideia, o decreto 34.350, de 91, ele fala sobre pesquisa de preço, que tem três fornecedores. Lei 8666, de 93. O artigo 3, fala a seleção da proposta mais vantajosa para a administração. O artigo 15, as compras, sempre que possíveis, deverão balizar-se pelos preços praticados no âmbito dos órgãos e entidades da administração pública. Então, você tem que comparar com outras unidades para ver se você... Não é o seu preço que vai ser diferente de todo mundo. O seu preço, ele tem que estar compatível com o que está sendo trabalhado, com o que está sendo... Ser processado sempre que possível pelo sistema de registro de preço. Daí vem, o registro de preço será precedido de ampla pesquisa de mercado. Então, você vê que é toda uma preocupação de procurar um melhor preço. O artigo 40, o edital conterá critério de aceitabilidade dos preços unitares e global. A fixação do preço máximo, o preço de referência, ele é máximo. Pelo artigo 40, inciso 10, o preço de referência é máximo. Ele não pode ser ultrapassado. Artigo 43, a licitação será processada e julgada com observância, conformidade de cada proposta com os preços correntes do mercado. Artigo 45, o julgamento das propostas, seleção da proposta mais vantajosa. A duração do contrato, durante, artigo 57, duração do contrato, inciso 2, a prestação de serviços de forma contínua poderá ser prorrogada com vista à obtenção de preços e condições mais vantajosas para a administração. Decreto estadual 45, 695, que é a instalação da BEC. Artigo 7, a compatibilidade do preço das compras efetivadas na BEC com os preços do mercado será ferida mediante consulta constante ao C.A. físico. Decreto 47, 945, sistema de registro de preço, realizar ampla pesquisa avisando tal. Artigo 6, caberá ao órgão participante indicar o gestor. Então, mesmo quando um sistema de registro de preço, você tem o órgão gerenciador. O órgão participante, ele tem que, todas as compras, verificar se aquele preço que ele está adquirindo é compatível. Se não é, ele é obrigado a comunicar o órgão gerenciador. Informar o órgão gerenciador quando o fornecedor não atender as condições. Lei 10.520, institui o pregão. Fala de preço. Lei 8666, artigo 26, fala de preço. Para isso, você tem toda essa legislação, todos, inúmeros, que eu acho, nem coloquei todas aqui, ainda tem, vocês têm o Cia Físico, a Tabela Anvisa, o Banco de Preços da Saúde. Então, para fazer uma pesquisa de preço, você tem que pegar tudo isso aí e verificar. Não custa nada entrar no Banco de Preços da Saúde e verificar se o medicamento está lá, se o produto de saúde está lá. Na Anvisa, se aquele preço tem o preço máximo para a administração pública, se está, se eles estão usando o desconto, se eles estão dando o desconto. Caso o fornecedor não queira aplicar a Tabela Anvisa, a CIMED pede para que seja comunicado que esse fornecedor será punido. então, tem todo um aparato para que seja feita uma boa pesquisa de preço. E, fazendo-se uma boa pesquisa de preço, com certeza, aquele contrato terá muito menos problemas do que nós encontramos hoje. Um outro ponto é a falta de gestor e fiscal. Ou quem é o gestor e o fiscal, muitas vezes nem sabem, a gente chega, a gente pergunta, quem é o gestor do contrato? Ah, fulano, daí a gente vai conversar com o fulano, eu sou gestor desse contrato? Então, também, é um ponto, e já foi falado pelo Lauro, que seria interessante verificar. Preposto, muitas vezes, não tem o preposto da contratada. E também tem, a lei 668, o artigo 58, ele fala de fiscalizar os contratos, o artigo 67, o artigo 68, tudo da lei 688. Um outro problema que nós temos é a não aplicação de penalidades aos fornecedores. Também existe uma vasta legislação sobre esse assunto. E, normalmente, a unidade não aplica porque ela acha que ela vai atrapalhar o relacionamento que ela tem com o fornecedor. Ah, não, porque daí ele não vai querer me atender, é uma pessoa boa, não sei o quê, e não aplica a penalidade que está na lei. Então, você descumpre a lei, mas atende o fornecedor. existe de penalidade, na Secretaria da Saúde mesmo, tem a resolução SS26 da Secretaria da Saúde de 90. Então, desde 90, está dizendo que tem que aplicar a penalidade e a gente chega hoje nas unidades, tem o número de achados que tem que não aplicou a penalidade, é muito grande. o artigo 58, 86, 87 da lei 866 de 93, o artigo 79, 82 da lei 6.544, todos eles falam sobre sanções administrativas. Fuga da modalidade licitatória, é um outro problema que a gente tem. A pessoa pega um valor de 10 mil, 20 mil, 30 mil e divide para cair para a dispensa. Então, ela faz duas, três, quatro, cinco, seis licitações para cair para a dispensa. Também tem uma legislação que proíbe esse tipo de atitude. pagamento sem verificação da regularidade fiscal. A regularidade fiscal é importante, tem legislação obrigando a gente a verificar, porque, caso não seja, ou caso amanhã venha a acontecer algum problema, a administração responde junto com o fornecedor por esses atos sem comprovação da motivação. Você encontra vários atos que a pessoa falam, mas eu fiz por causa disso. Só que dentro do contrato, dentro do processo, não tem a motivação daquele ato. Então, é irregular. A gente acaba, ele entra na lista, na nossa lista ali, dos maiores, dos pontos mais incidentes. certos. Eu acho que, passando, os últimos, eles são, eles são, descumprimento de causas constitucionais e, nem era sem omissão da administração, deficiência de gestão e planejamento. Esses daqui são achados, baseados mais nos princípios da Constituição, não é eficiente, não é econômico, não é... Então, esses daqui são mais baseados nisso. E a descobrimento das causas do contrato são nos próprios contratos que a gente verifica. Eu vou passar, rapidamente, vários achados, não tem identificação da unidade, não tem nada, é só para vocês terem uma ideia, a quantidade de achado, e todos eles encaixam nesses pontos aqui que eu falei. Então, eu vou passar, utilização inadequada de dispensa. A pessoa comprou, fez uma compra do aparelho mais a instalação, dava 16 mil, então ela dividiu os aparelhos, uma dispensa, a instalação, outra dispensa, uma 8 mil, a outra 8 mil. Inclusive no limite, 8 mil, que é o limite da dispensa. Orçamentos, volta, volta aqui na outra. Orçamentos não confirmados pelos fornecedores. A gente pegou uma pesquisa de preço, tinha os preços, fomos verificar, fizeram um comunicado, uma correspondência para cada fornecedor, nenhum confirmou que tinha feito aquele orçamento para aquela unidade. Ou seja, é um orçamento falso. Material de consumo adquirido pelo maior preço orçado sem justificativa. Orçou o maior preço e não comprou do menor preço. E não tem justificativa por que isso. Ausência de designação formal de gestores, ausência de designação formal de propósito, dispensa irregular de procedimento licitatório. vai se repetindo. Fracionamento de despesas, pesquisa de preço com menos de três fornecedores. Esses aí são contratos para aquisições, compras de manutenção de equipamentos. Esse quadro é o número de equipamentos que temos hoje instalados no Brasil. Especial, São Paulo, e o número de equipamentos parados hoje. Só para ter uma ideia, que é um... Mesmo São Paulo, ele tem o mesmo índice do resto do Brasil. Não deveria ter, porque toda indústria, toda manutenção está aqui. E daí, em cima disso aqui, compra de manutenção de equipamentos de saúde, os achados relacionados a essa área. Utilização, aquisição desnecessária de material permanente, um milhão, seiscentos e pouco, comprou de material, está parado desde dois mil e não sei quanto. até hoje. Pendência na importação direta de equipamentos com recurso de convênio parado desde 2004. UTI pediátrica inoperante, UTI coronel sem utilização há mais de 15 meses, a outra também é desde 2015. Aquisições de medicamento. o Estado, ele gasta uma média de um bilhão por ano, um bilhão, um bilhão quinhentos por ano em medicamento. No ano de 2017, já está em torno de um bilhão, mais ou menos. E o pregão, até um belo dado, é a modalidade mais utilizada. Então, o pregão realmente é melhor para esse tipo de aquisição. E aí tem os achados com relação a medicamento. Compa com preços acima do preço praticado por outra unidade. Tem uma unidade que comprou um medicamento por R$ 9,14 e a outra comprou por R$ 6,00 na mesma época. Outra comprou por R$ 1,60 e a outra comprou por R$ 0,91. Então, diferenças significativas você tem quando você compara uma unidade com a outra. Não verificação da vantajosidade trimestral pelo órgão gerenciador. O ato de registro de preços exige que você trimestralmente, o órgão gerenciador, atualize os preços. Não é atualizado. Falta de declaração válida de exclusividade. Aí vai, certo? Então, todos achados. Fornecimento administrativo. esse daqui também é descumprimento de causas contratuais de prestação de serviço e nutrição e alimentação. Nenhuma multa, nada. A pessoa está desde 2013, acho, até hoje, inúmeras reclamações, a gente não encontra nenhuma comunicação, nada, e continua tudo como está. ausência de avaliações periódicas do contrato de serviços de limpeza. Pagamento integral da fatura, apesar da pontuação baixa, e no contrato dizia que tinha que dar desconto quando a pontuação caísse. não solicitação pela auditoria de documentos exigidos no contrato quando dos pagamentos pela auditada, não solicitação pela auditada de documentos exigidos em contrato quando dos pagamentos mensais. Então, no contrato, você tem que pedir a folha de pagamentos, você tem que pedir a guia de INSS, tem que pedir. Nenhum mês era pedido. Pagamentos mensais foram efetivados sem apresentação do INSS, fundo de garantia, repetição. Pagamentos a fornecedores acima do previsto mensalmente no contrato. Então, você tem um contrato e todo mês você está pagando acima. A preocupação tem que ser o seguinte, eu vou ultrapassar o limite de 25% ou quanto que eu vou ultrapassar? Então, acaba descaracterizando o valor global do contrato. Pagamentos integral de fatura sem medição. No contrato, só vai pagar o que for medido, não sei o que, e paga integralmente. Não demonstração da vantajudidade nas renovações contratuais. Na renovação contratual, você tem que fazer o mesmo procedimento inicial, de pesquisa. Medicamentos judicializados. Falta de medicamentos na farmácia de ação judicial e na de alto custo. Aquisição individualizada por dispensa durante todo o ano dos mesmos medicamentos e quando deveria fazer uma compra maior, seria muito mais econômico, porque se sabe que todo mês vai ter que comprar aquele medicamento, por que usar dispensa todo mês? Contrato para aquisição de serviços para a administração. Contratos de obras e reformas. Também os achados. Valores em calção insuficientes para a cobertura valores em calção insuficientes para a cobertura da cláusula de garantia. Quando tem um aditivo no contrato, normalmente a unidade esquece de pedir a atualização da garantia. Fábrica que deveria entrar em funcionamento em 2010 até a presente dada não entrou em operação. Aplicação de penalidades pelos gestores. Materiais entregues fora do prazo sem correspondente aplicação de multas por descumprimento. Não aplicação de penalidade pergunada ao fornecedor por descumprimento de cláusulas. Gerenciamento de estoque. Esse aí é o volume de o que o Estado joga fora. Essa é a contabilidade. Provavelmente é mais do que isso. por ano de descarte. Tanto de imóveis como de amostra de fato. Então, em cima disso os achados. Inexistência de documentos que comprovem a realização de inventários periódicos. Armazenamento incorreto de medicamentos. Divergência entre saldos de estoques físicos e os saldos registrados no contrato dos informatizados. Medicamento com troca armazenado inadequadamente. Então, tudo isso aí vai depois cair lá naqueles números de vencido, de perda. Medicamento com data vencida. Você chega no hospital, chega na unidade, vai na nova xerifada, tem vários medicamentos vencidos. Dose de vacina com prazo de validade esperado, perda financeira, um milhão um pouco. Produção de monovalente antes da divulgação dos componentes, risco de perda financeira. A minha parte acabou, gostaria de agradecer a atenção de vocês, espero ter ajudado a elucidar algumas dúvidas. Vou passar para o Pedro. Boa tarde a todos. Pelas contas, aqui eu tenho um minuto. Agradeço a Laura, me deu dez minutos para poder falar aqui com vocês um pouquinho. Vou levantar um pouquinho que acho que fica mais fácil para conversar com vocês. Então, como a Laura disse, eu sou o Pedro, vou falar um pouquinho do futuro da auditoria interna no Estado de São Paulo. Antes de começar essa discussão, qual é o futuro da auditoria, a gente precisa entender o que é a auditoria. Então, se a gente sair perguntando para cada um de vocês, cada um vai ter um conceito diferente sobre a auditoria, cada um vai ter uma percepção diferente, de acordo com as experiências que vocês tiveram ao receber nós, o DCA, o Tribunal de Contas, nas auditorias que eles fazem, os trabalhos correcionais, e isso gera um pouquinho de confusão desses órgãos, qual o papel de cada um deles nesse processo de controle. Então, aqui eu vou fixar na parte da auditoria interna, e vou passar para vocês aqui um conceito de auditoria interna, que é um conceito divulgado pelo IEA, que é o Instituto dos Auditores Internos do Brasil. Então, a auditoria interna é uma atividade independente e objetiva, de avaliação e de consultoria desenhada para adicionar valor e melhorar as operações de uma organização. Possui abordagem sistemática e disciplinada para avaliar e melhorar a eficácia dos processos de gerenciamento de riscos, controles e governança. Então, o que isso significa? O papel da auditoria, da auditoria moderna, da auditoria que nós estamos implantando e que nós atuamos no DCA, é um papel voltado para adicionar valor e melhorar as operações do nosso auditado. Então, o papel da auditoria é contribuir com o dia a dia de vocês, através do exame e revisão dos processos, dos atos que vocês praticam, para identificar pontos onde a gente pode recomendar situações de melhoria. O objetivo não é detectar fraude ou erro ou nada disso. Simplesmente é fazer uma revisão para atuar na melhoria do trabalho de cada um de vocês e, consequentemente, das secretarias para o atingimento dos resultados do Estado de São Paulo. Então, aliado a esse conceito, vou entrar um pouquinho na evolução, na transformação da auditoria interna do Estado de São Paulo, onde estamos e para onde queremos ir. hoje, eu preparei esse quadrinho aqui para ilustrar, hoje, o escopo do nosso trabalho é um escopo por área ou temas. O que isso significa? Que a gente faz uma auditoria, a gente segrega essa auditoria em grandes áreas e, dentro dessas áreas, a gente faz os exames pertinentes ali. Então, dando, por exemplo, a gente tem uma gestão que é financeira e orçamentária, que tem um mundo, dentro dessa gestão financeira e orçamentária, a gente vai ter, por exemplo, diárias, que é um tema. Só que diária, ele é um tema muito específico, que ele tem uma causa e ele tem um efeito. Então, ele é uma atividade de meio. Então, o objetivo do departamento é atuar numa linha mais processual ou de prestação de serviço, para você começar a entender começo, meio e fim. Então, por exemplo, hoje, pegando o tema aqui do nosso debate, a gente está discutindo aqui contratos na área de saúde. Então, a gente viu aqui que o contrato, ele começa, a gente discutiu bastante questões de licitação, de execução, enfim. Mas, se a gente pegar o processo que envolve tudo isso, a gente vai desde um levantamento de necessidade, passa por uma licitação, tem uma entrega, tem uma destinação desses objetos ou a prestação do próprio serviço, tem o gerenciamento de contratos. Então, a gente tem toda uma cadeia que envolve uma contratação. E, às vezes, no trabalho que a gente executa hoje, a gente pega um pedaço dessa cadeia para formar uma opinião. Então, o objetivo é a gente ampliar um pouco o escopo da nossa atuação e trabalhar numa linha mais processual. Pegando o começo, meio e fim dos processos que são executados pelas pastas. O segundo ponto que eu trouxe aqui é o tipo de auditoria. Então, o Francisco colocou para vocês os tipos de auditoria que o DCA executa. Então, hoje nós temos cinco, seis, sete tipos de auditoria diferentes, cada um com foco específico. Quando a gente fala de auditoria, basicamente, a gente está falando de trabalhos com dois focos específicos. Um foco formalista e um foco operacional. Onde o foco operacional, entendam que é um foco mais voltado para desempenho. E esses dois focos são embutidos em seis tipos de trabalho, ou sete, enfim, e cada trabalho tem um destinatário específico. A ideia aqui é fazer uma unificação desses trabalhos de um único trabalho, que vai ser um trabalho baseado em riscos e um trabalho um pouco mais amplo do que o trabalho que a gente faz. Hoje a gente faz uma auditoria em um contrato de gestão, por exemplo. ou a gente faz uma auditoria hoje em uma UGE. A gente vai passar a fazer auditorias, por exemplo, na secretaria como um todo. Então, a gente vai olhar várias UGEs para formar uma opinião sobre um tema. Então, essa é uma mudança que a gente também vai introduzir. Procedimento. Hoje, a gente baseia os nossos trabalhos em procedimento padrão. Então, o famoso checklist, o procedimento padrão, que a gente aplica independente do lugar que a gente atue. O que a gente está projetando é que esse foco seja específico de acordo com o objeto que a gente está vendo. Então, como o Laurence disse na apresentação dele, no projeto futuro da corrigedoria, a intensificação da utilização de TI, das ferramentas disponíveis em sim para fazer um trabalho mais preventivo, detectando situações de risco, para fazer uma atuação mais assertiva. Então, aqui nesse caso é similar. Ou seja, eu vou analisar o conjunto de unidades ou a secretaria que eu vou auditar e conforme aquele perfil levantado, a gente vai definir ali os procedimentos e o escopo de acordo com o perfil. Com o perfil de risco, com o perfil de atividade e tudo mais. Interação com o auditado. Hoje, a gente considera que a nossa interação com o auditado é baixa. Então, basicamente, a gente chega, apresenta uma ordem de serviço, pede alguma documentação, faz uma análise, conversa pouco e emite uma opinião. A nossa ideia é que essa interação ela aumente, ela se torne alta e que o auditado ele faça parte do processo de auditoria realmente. Onde ele vai emitir a opinião dele, onde ele vai passar as preocupações, onde ele vai ser um ator importantíssimo na formação da opinião da auditoria interna. E, por fim, o monitoramento eletrônico, que é na mesma linha do Lawrence, como ele explicou, eu não vou aproveitar que meus dez, agora eu só tenho dois, vou aproveitar meus dois minutos restantes para seguir e falar outros temas. Então, vamos lá. E como que a gente vai fazer tudo isso acontecer? Então, a gente está com um plano que é um pouco ambicioso, de algumas mudanças na forma de execução da auditoria, e nós desenvolvemos, mas não está massificado ainda em todo o departamento, uma metodologia nova de atuação. E essa metodologia, basicamente, ela passa por a junção de dois métodos, vamos colocar, um método de auditoria interna e as diretrizes do COSO. Não sei se todos conhecem o COSO, o COSO é um agrupamento de organizações reconhecidas internacionalmente, onde eles colocam diretrizes de controles internos. Então, a gente fez a junção dessas duas metodologias e criou uma estrutura de trabalho que será desenvolvida. E, basicamente, a estrutura, ela passa por esses sete pontos, e ela constrói, basicamente, aquelas etapas que estão do lado esquerdo do slide. Então, a construção está aqui e a figura representando sinteticamente a metodologia representa do lado esquerdo do slide. Então, basicamente, a gente começa com a construção de um cenário. Nesse cenário, a gente vai pegar a questão de visão, missão e objetivos estratégicos da organização, do que a gente vai estar auditando. A gente vai entender qual que é o organograma, competências e atribuições daquela secretaria, daquele objeto. Nós entenderemos quais são os principais programas e serviços prestados. A gente vai pegar e identificar os principais processos e classificar esses processos no mapa de classificação. A gente vai aplicar o questionário COSO, que foi desenvolvido, para entender qual que é o ambiente de controle que aquela organização possui. A gente vai fazer uma avaliação de riscos junto com a secretaria, o auditado, ou seja, capturar as percepções de riscos, ou seja, entender o que preocupa cada um de vocês, para a gente mapear e poder fazer uma avaliação, e no final desse cenário, a gente vai ter um mapa de percepção de riscos na visão da entidade. Com base nisso, a gente vai desenvolver um plano de auditoria para selecionar os objetos e para definir as macro-diretrizes. Vamos, dentro dessa proposta, selecionar processos para fazer a revisão. Nessa revisão, a gente vai mapear o processo, entender sobre processos e atividades, identificar riscos e controles, elaborar um plano de testes com base nesses riscos e controles, identificar os achados e classificar esses achados numa vertente de risco, ou seja, de impacto e vulnerabilidade, dentro de critérios pré-definidos, e vamos conhecer, enfim, desenhar o fluxograma desses processos analisados. E, por fim, vamos ter o relatório, por fim não, quase no fim, o relatório, que vai apresentar, vai ter uma apresentação geral do processo, os achados de auditoria, plano de recomendações, plano de ação e etc., e o monitoramento. O próximo slide, eu já peço desculpas porque ele não é muito legível. Até que ficou. Então, aqui o que eu queria mostrar nesse slide, não estou nem preocupado com o conteúdo, mas o que eu queria mostrar para vocês é que aqui é um esboço do mapa de classificação de processos da Secretaria de Fazenda. E todos esses processos, eles são passíveis de auditoria. Ou seja, o que significa isso? Que o escopo da auditoria, ele vai aumentar muito. Hoje, basicamente, a gente trabalha só naqueles processos que são ditos como suporte, ou seja, processo de licitação, execução de contrato, a gente trabalha muito pouco na área fim da secretaria. Então, aqui, isso vai mudar um pouco, e esses processos, eles são organizados em quatro vertentes, uma vertente de governança e governabilidade, ou seja, a auditoria vai começar a olhar questões de governança, de governabilidade das secretarias, dos órgãos, como funciona, por exemplo, a questão das normas internas, de comunicação, questão de auditoria interna, na questão de corrigidoria, vamos olhar processos de missão, ou seja, no caso da saúde, a gente tem lá os atendimentos, cadê o pessoal da saúde, Fabiana? Os atendimentos primários, os secundários, a rede de cegonha, enfim, vai ter as redes temáticas, então, a gente vai começar a fazer um trabalho um pouco mais direcionado para os processos que realmente geram uma prestação de serviço voltado à sociedade, enfim, para o público-alvo da secretaria, vamos olhar também a parte de suporte, que daí é patrimônio, gestão orçamentária financeira, recursos humanos, que é basicamente o que a gente olha hoje, e vamos também olhar questões de planejamento e estratégia da secretaria. Então, o que eu queria mostrar nesse slide é que o escopo da auditoria, ela vai crescer muito, e a gente vai sair desses aspectos que são mais voltados a suporte, vamos entrar em aspectos de governança, de missão, de planejamento e tudo mais. É isso, gente, então, o que eu queria passar para vocês, de uma forma muito rápida, não extrapolei muito tempo, era uma apresentação de uma mudança que vai estar acontecendo, a gente já fez os pilotos nesse ano, ano que vem a gente vai começar a introduzir em todo o departamento esse tipo de trabalho, e a ideia é que a partir de 2019 a gente já atuí de uma forma única nesse sentido. Tá bom? Eu queria agradecer a presença de todos, agradecer o convite, agradecer a Laura, os demais colegas, e dizer que o DCA está à disposição de vocês, tanto hoje aqui no debate, que vai ser pós o intervalo, quanto em qualquer momento que vocês acharem que vocês precisem do nosso apoio, a gente está à disposição para atendê-los. Tá bom? Muito obrigado. Tchau.